A CIDADE NO BRASIL 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 em 2003 e desde então foi uma jornada maravilhosa o próximo fado que eu gostaria de cantar é chamado Barco Negro que significa a black ship eu estou no show meu amor esperando para você para voltar as mulheres aqui dizem-me que você nunca vai voltar mas eu sei que você sempre vai Barco Negro De manhã que medo que a minha chazes feia acordei tremendo deitada na areia mas logo os teus olhos disseram que não e o sol patrônio meu cresceu mas logo os teus olhos disseram que não e o sol penetrou o mundo meu cresceu vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz e o teu abraço acendendo entre as velas já soltas dizem as velhas da praia que não voltas que não voltas são loucas são loucas são loucas eu sei eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tudo ao meu redor me diz que está sempre comigo eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tudo ao meu redor me diz que está sempre comigo no vento no vento que lança a aranha nos vidros na água que canta no fogo o mortiço no carneito nos bancos vazios dentro do meu peito estar sempre comigo no quarto no leito nos bancos vazios dentro do meu peito estar sempre comigo comigo ah 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 Eu sei, meu amor, que nem chegaste para ti Pois tudo em meu redor me diz que está sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste para ti Pois tudo em meu redor me diz que está sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste para ti So I was introduced to Fado, as I said, in 2003 And the journey has been beautiful It's been beautiful because when I started off I didn't speak the language of Portuguese This was a big challenge Because initially I had to learn a new song In a foreign language Learn the expression, the style of this genre And most importantly, work tirelessly To master the perfect pronunciation With a Portuguese teacher by my side A very strict one, my mother Greatest critic of my life It was quite a torture In 2006, I got a scholarship from Fundação Oriente And I went off to Portugal To improve my Fado singing And by 2008, there was this deep desire For me to go back to Portugal by myself And immerse myself into this music, into this art form So I would go to Casas do Fado Which is Fado houses Where they sing Fado live every night And I would interact with the singers, music, composers, musicians Have very long discussions with authors of books based on Fado And that, ladies and gentlemen, was my Fado education Two decades later Two albums later After singing Fado concerts in 19 countries And, most importantly A national award later It was time to give back to society The next Fado I would like to do for you is called Lisbon Lisboa não sejas francesa Lisbon Don't try to become French Don't run after the Frenchmen They might be brave and handsome But we, the poor guys from Portugal Are the ones who love you This is a very beautiful poem Lisboa não sejas francesa Não namores os franceses Menina, ai Lisboa Portugal é meio às vezes Mas certas coisas não perdoa Vem-te bem no espalho desse honrado veio Que o seu belo exemplo lhe traz Vai, vai Segue o seu leal conselho Eu desde os gostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa, que ideia da minha Vai dos alfacinha Casar com Paris Lisboa Lisboa Tens cá demorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só pra nós Tu és amor às lindas partas Menina, ai Lisboa Vê lá bem pra quem te guardas Dão o zelo a serra cá Tu enjoa Tens aí tenentes Bravos e valentes Nados e criados cá Vá Tens amor às mais decentes Menina caprichou a sair mal Lisboa Não sejas francesa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa Que ideia da minha Vai dos alfacinha Casar com Paris Lisboa Tens carmenorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só pra nós It was time to give back to society It was time to work for this art form That had shown me and given me so much In 2016 We had a project called Fado in the City In Goa Where we took Fado to audiences That had never experienced this music before And from here Was born the idea That we need to share this further With people who want to learn the Fado And from there Fado the Goa was born We had students That joined us for classes And we taught them And we taught them Not only to sing the Fado In Portuguese But also theory and history About this music genre We were able to have Five batches of students Up until the beginning of 2020 We've had over 400 students From the age of eight To 82 There is nothing that can stop one From learning the Fado Some of these students Have performed Fado At the Fado competition And won it They have performed Fado In their college And their schools And family functions And some of them Have even been with me On professional platforms This is an effort That we are making To preserve and promote the Fado In Goa In India And this part of the world Ladies and gentlemen It's been a beautiful journey It's time to give back to society And if Singing the Fado Is a sin May God forgive me Thank you very much Thank you very much